O Yorkshire Terrier se destaca pelo seu tamanho e aparência fofa, além de ser muito carinhoso e companheiro. Com um passado bastante peculiar trabalhando em minas de carvão, hoje o pequeno Terrier é um cão de companhia amigo de toda a família. Mas não se engane, o cãozinho é cheio de personalidade. E, provavelmente, você já deve ter visto um Yorkinha andando por aí. Por isso separamos 10 curiosidades incríveis sobre o cãozinho. Mas antes de começarmos a lista, compartilhe esse vídeo com algum dono do Yorkshire Terrier. 1. Trabalhavam em minas de carvão Quem vê o tamanho desse cãozinho e sua fragilidade não imagina o passado que acompanha o Yorkshire. O pequeno Terrier surgiu na Inglaterra no século XIX, no condado de Yorkshire, após a mistura de várias raças da família Terrier. E esses cães eram usados nas minas de carvão e nos moinhos de algodão para caçar ratos, pois abanavam muito o rabo quando viam a presa, auxiliando os trabalhadores. O cachorrinho só foi tido como de companhia após o fim da Era Vitoriana, quando a Rainha Vitória da Inglaterra teve um deles como pet. 2. Não se deixe enganar pelo tamanho O Yorkshire é uma raça cheia de energia e personalidade. Além disso, são corajosos, independentes e protetores. Eles tendem a alertar o dono quando há algo estranho, latindo bastante. Os pequenos ainda não se intimidam fácil, podendo até mesmo desafiar cães maiores. O tutor deve ficar bastante atento. 3. Peso O peso padrão do Yorkshire foi diminuído de forma proposital por alguns criadores, o que acabou gerando vários problemas de saúde nesses animais, os levando à morte precoce. Antigamente esses cães chegavam a pesar 7 kg. Hoje em dia pesam em torno de 3,5 kg. Por isso é importante entender que não existe Yorkshire micro ou mini e que diminuir a quantidade de alimento dele só gera danos à saúde do animal. Um adulto não deve pesar menos de 1,5 kg. 4. Síndrome do cão pequeno Mesmo ocupando a 27ª posição no ranking de inteligência canina feita por Stanley Corey, o pequeno Terrier aprende os comandos de forma muito rápida. E adestrar esse pequeno cãozinho mostrando para ele quem é o líder da casa é uma tarefa essencial para que não desenvolvam a síndrome do cão pequeno. A síndrome é na verdade um distúrbio comportamental que pode fazer com que o animal desenvolva comportamentos inadequados como fazer xixi e cocô nos lugares errados e desafiar o tutor, puxando a coleira durante os passeios. 5. Gostam de nadar Diferente do pub, que precisa ficar longe da água, com exceção dos banhos, o pequeno Terrier adora nadar. Mas calma, não basta jogar o cãozinho na piscina. O tutor deve aos poucos o colocando na água para que ele desenvolva suas habilidades aquáticas. Além disso, não pode jamais ficar sozinho na piscina ou ser exposto a temperaturas geladas. O Yorkshire não se dá bem com baixas temperaturas. 6. Perfeito para a família A raça é perfeita para toda a família. O cãozinho se dá bem principalmente com crianças, pois ele é dócil e adora brincar. Já com estranhos ele pode latir um pouco no começo, mas quando perceber que é uma presença amigável, logo se encarregará em fazer uma nova amizade. Entretanto, com crianças muito pequenas, os tutores devem ficar atentos. 7. Pelos saudáveis e brilhantes Como pelo do Yorkshire é longo e liso, precisa de escovação diária para evitar que faça pequenos nós em barace. Além disso, os pelos devem ser aparados de modo a não atrapalhar a movimentação das patas. A tosa higiênica é essencial. 8. Eles amam ficar no colo Por mais que eles amem serem carregados e ficarem no colo dos tutores, isso não pode se tornar um hábito, pois o Yorkshire pode vir a ter problemas na coluna. Além disso, ele pode desenvolver um comportamento inapropriado, como latir sem motivo para outras pessoas e animais. Por isso, é importante que o tutor incentive o cachorrinho a andar por aí por conta própria. 9. Devem ser adquiridos após 12 semanas de vida Os Yorkies não devem ser comprados antes de 10 semanas de vida, mas somente a partir da 12ª semana. Isso porque, ao contrário de raças maiores, Yorkies ainda podem ser facilmente traumatizados antes de 10 semanas de vida e também podem, mais facilmente, contrair doenças e não sobreviver devido ao seu pequeno porte. 10. Ele possui uma cor padrão Segundo o padrão da raça, o Yorkshire deve ter duas cores, o azul aço escuro, cinza brilhante quase preto tendendo ao azulado, e o fulvo, amarelo tostado, sendo que uma cor não pode invadir a outra e nem as duas se mesclarem. Começa nesta definição o calvário dos criadores, uma vez que o azul aço não deve ser escuro demais a ponto de ficar preto, e nem claro, parecendo prateado. Quanto aos pelos fulvos, são levemente mais claros nas pontas do que nas raízes, e produzem um colorido dourado intenso. Yorkshire saiba as características, cuidados e curiosidades do cachorro. Pequeno, fofo e esperto, o Yorkshire Terrier é um dos cãezinhos mais queridos e populares nos lares brasileiros. A raça é muito carinhosa, e por isso, adora ficar perto dos seus tutores. O mini-cão é perfeito para quem mora em apartamento, e, por ter uma expectativa de vida em torno de 17 anos e ser conhecido como uma das raças de cachorro que vivem mais tempo, são ideais para famílias com crianças ou idosos, ou para quem simplesmente mora sozinho e quer um amigo fiel de quatro patas. Conheça as características, cuidados e curiosidades do Yorkshire Terrier V. Os cachorros Yorkshire são muito considerados uma gracinha, mas engana-se quem pensa que não sabem se defender. Essa raça é muito corajosa e não tem noção do seu tamanho minúsculo, por isso, apresentam muita valentia. Faro apurado e hábito de latir para estranhos, tentando defender os seus tutores dos perigos. Características Um dos traços bem marcantes do cachorro Yorkshire são as orelhas pequenas e para cima do animal. Quanto à cor, o mini-cão costuma ser preto quando filhotinho, mas, à medida que vai crescendo, a pelagem vai clareando, podendo ficar cinza, meio azulado e castanho. Os olhos do pet são medianos e brilhantes, geralmente da cor preto ou castanho. Quanto ao peso do Yorkshire, o cachorro não costuma ser cheio de dobrinhas, pesando em média 3,4 kg. Saiba quais são os principais cuidados. O Yorkshire filhote não pode ficar sozinho por mais de três horas, pois pode desenvolver problemas de ansiedade e estresse. O mesmo acontece com a raça adultos, que também não gostam de ficar sem a companhia dos seus tutores. Os cachorros precisam ter as unhas aparadas com frequência para evitar que se machuquem, ou até mesmo arranhe o tutor sem querer. No caso do Yorkshire, o cuidado deve ser em dobro. Isso porque, os cães pequeninos possuem a unha de cor preta, o que dificulta o corte. Já o sabugo, a parte que se for aparada pode machucá-lo e sangrar, não consegue ser vista com facilidade. Portanto, requer maior atenção do tutor e o ideal é que o pet sempre seja levado ao veterinário para fazer uma tosa higiênica. É importante escovar os dentes do dog desde o Yorkshire filhote para evitar o surgimento de tártaro e outros problemas relacionados à higiene bucal. O Yorkshire é uma raça muito agitada e gasta bastante energia. Então, a alimentação do pet deve ser rica em nutrientes essenciais, mas sem exagerar na quantidade de ração e causar excesso de peso no animal, prejudicando a sua estrutura óssea. A raça Yorkshire pode sofrer com problemas ortoédicos por ser de pequeno porte. O ideal é evitar deixá-lo em locais muito altos, como escadas e sofás, evitando que o animal pule e caia, causando luxações. E o Yorkshire pode ser criado em apartamento? Sim, a raça Yorkshire é muito comum ser criada em espaços pequenos, podendo se adaptar em qualquer ambiente. Mas, por ser um doguinho muito energético e ativo, precisa fazer passeios longos na rua para gastar o pique que possui. Caso isso não aconteça, o animal pode acumular energia e passar a latir mais por estresse. O que o Yorkshire não gosta? Os mini-cãezinhos não suportam temperaturas muito baixas. O ideal é mantê-los em uma temperatura ambiente ventilados, dentro de casa ou em apartamentos. É difícil cuidar de um Yorkshire? Os Yorkshire são uma raça muito carinhosa e agradável, mas podem ficar irritados ou assustados com algumas situações. Eles costumam se adaptar melhor com crianças mais velhas, que entendem e respeitam o espaço do animal. Pode dar banho em filhote de Yorkshire? Não é recomendável dar banho logo nos primeiros meses de vida do filhote de Yorkshire, porque a pele do pet ainda é muito frágil. Mas, caso for necessário, pode utilizar o lenço umedecido para limpá-lo. A higienização deve ocorrer a partir dos três meses de idade. Curiosidades. Os Yorkis não devem ser comprados antes de dez semanas de vida. Isso porque, ao contrário de raças maiores, os filhotes podem ser facilmente traumatizados ou contrair doenças, não sobrevivendo devido ao seu pequeno porte. A raça Yorkshire adora nadar e possui habilidade aquática, mas isso precisa ser feito sob a supervisão de um tutor. Jamais deixe o seu cãozinho sozinho em uma piscina. Os cãezinhos amam ficar no colo e serem carregados. Porém, esse ato não pode se tornar um hábito, pois trará problemas na coluna do animal. O pet precisa aprender a andar sozinho no ambiente em que vive.